Boa noite, galera! Beleza? Como que vocês são, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tio! Daquele jeito, né, mano? Do pique do Goiás Vou dar um rolê noturno aqui agora, mano Tá tendo um bagulho ali na balada Do MC Bin Laden, tá ligado? Eu vou lá deixar todo mundo surdo Então é o MC Bin Laden E o Leon aqui, de Transalp Roda laranja Sabor laranja E, mano, vai sair louco aí agora, hein, velho Eu queria dar um rolê de xijotão porque Tava chovendo, tá ligado? E eu andei a semana inteira de today Nos corre louco pra lá e pra cá Vixe, agora é a hora, filho Agora é a hora de sair De causar mesmo, tá ligado? Porque, vixe, mano Cinco dias, mais ou menos, sem andar de xijota Não, cinco não faz Mas os quatro faz Ela tá querendo, né, mano? Tá querendo Galera, me segue lá no Instagram Que tá aparecendo aí na tela Que eu posto bastante coisa lá, beleza? Quem me viu mentiu? Mano, tá um frio Vocês estão vendo que eu tô de luva Eu tô com três blues aqui Só não tá mais frio que o coração das mina Mas, mano Olha pra você, tá frio, hein, viado Ferra, xijotão Meu Deus Será que o Leon vai conseguir andar junto? Vem que vem 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 Você consegue, moleque Vem que vem Vem que vem Vem que vem Não, mano Muita gente acaba nem vendo esse link, beleza? É o primeiro link Que tá aí na descrição Você acessa lá E aí, tio Tá sofrendo? Pra acompanhar, não? Tá sofrendo Sofrendo, jovem? Vem que vamo Sujotão É um bagulho louco, filho Parece que tá mais ou menos Polícia dando logo um enquadro ali nos mano Só Deus sabe o que que tá acontecendo, produção Sei que é isso aí mesmo Acontece Acontece muito Nas melhores famílias Já vi logo é um giroflex ali Ambulância Ambulância tá paradona ali Meu Deus, oh my God Creme tudo, viado Ai 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 Você é louco, cachoeira? Eita porra Tá tão, 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 tão Se bundum, tão, tão, não Vai ser agora que não vai deixar o Bin Laden surdo Que ele não tá ainda, não O motoca tá saindo quente, filho É quente que eu tô fervendo, motoca Dá uma baladinha logo ali também Vai que vai Vai que vai Só pra frente não, viado Aqui mesmo, filho Aqui mega esse Oxus aqui Nossa Senhora Ele só dá uma gata, filho No bagulho E vale a pena Olha só Só neném Só neném no bagulho mesmo E elas gostam do corte também Moleque, eu saio pra causar, filho Se fosse pra ficar em casa Se fosse pra causar, não é nem sair de casa O motoca tá esgoelando Tudo que tem direito no bagulho Essa é a minha, a minha xoxota acesa, né moleque O Leon tá bobo ali atrás Ele fala, meu Deus O Mike é muito louco Vou ir preso junto com ele É, a senhora ser grande, filho Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade Ai, o que não tá, não tá pegando preço não, mano Não tá pegando preço não, o bagulho tá Parece que tá meio, meio bosta, tá ligado Parece que tá meio bosta, né Meio bosta O importante é causar aqui Tu é louco Tá difícil nem passar hein, viadão Ainda fica na esquina do louco Dando um borboletado no acelerador da XJ Que? Quero passar aqui Quero passar aqui Vamo voltar, vamo voltar Que o Logan é louco Que não tem que voltar, tá ligando? É É pânico, caralho Agora tudo, tio Quem me viu mentiu O Leon fica louco O Leon fala, meu Deus, mano Onde que eu fui entrar? Onde que eu fui entrar, meu pai? É, rapaziada Deus no comando, filho Rau! Na diagonal As mina choram Vamo ver se nossa querida câmera do nosso dia de cada dia tá gravando Vamo ver, tá gravando, isso aí Vamo finalizar o rolê ali pra cima 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 Pô, vai chegar mais tarde, tá ligado? É, o bagulho é pesado, fi Vamos ver aqui O que que tá rolando aqui O que aqui é fluxo Esse postão aqui O bagulho, o fluxo não para Londrina, mano De sexto bagulho é pesado, mano Pesado Os manas ali, nós Tamo juntão Juntão Beleza Você que tá indo pro Zoli aí Não tem como você um dia dar uma passada numa rua aí Tem uma moleca de curtir você lá, mano Manda um salve pra mim no Facebook Deixa eu tirar uma foto aqui Tira aí Vai acreditar que eu tô tirando fotos Valeu Valeu Valeu, tio É nóis, hein Aí, aí, aí Abordagem Eu tô comendo o seu e da moto Ele já é parada em fila dupla Por via Oi? É multa, tá? Não entendi Parada em fila dupla em fila Até pra tirar foto E aí 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 Beleza Beleza Vou parar a moto ali na frente O bagulho tá louco Os mano vazou? Já eu paro ali pra conversar com eles Porque senão os policiais vão tocar no ainda aqui Ele abordou nós ali Ele falou que abordou eu porque eu parei no No meio da rua Porque o fã chamou nós ali pra tirar uma foto Eu não fui né mano Não tem muito o que eu fazer, tá ligado? Daí... Acabou dando isso aí Mas demais né rapaziada? Tá tudo certo O motoca tá O documento tá tudo certo, graças a Deus E bom, vou encerrando esse vídeo por aqui Deixa o like Deixa o like né mano Eu tenho que deixar o like aí nesse vídeo, beleza? E até a próxima hein Valeu Fui Se cortar aqui né É parado aqui nesse lado aqui aí né Então não pode cortar agora Nesse momento Mas é nóis Fui Távoo atti Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri